Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vou gravar o vídeo, bom, eu já gravei o vídeo pra vocês de mostrando a minha penteadeira, né? O tour pela minha penteadeira, mas dessa vez eu vou fazer arrumando a minha penteadeira, porque minha penteadeira está uma bagunça e eu realmente tenho que arrumar, entendeu? Aí eu decidi gravar pra vocês, por que não, né? Então, vamos lá, vamos lá, eu vou ter que limpar, tipo, minha penteadeira também, porque ela tá bem suja, então eu já separei ali o negócio pra limpar e vamos! Então, gente, é só pra vocês lembrarem aqui, ó, minha penteadeira está um pouco bagunçada aqui em cima, e aqui o negócio pra limpar, e é isso! Então, gente, primeiro de tudo eu vou começar tirando tudo da penteadeira, eu vou tirar tudo da penteadeira pra eu primeiramente limpar ali em cima, ok? Então, gente, está aqui, vamos começar, né? Bom, primeiro eu vou limpar aqui em cima, porque está realmente bem sujo, aí, né, tem que fazer tudo perfeitinho, né? Aí, primeiro eu limpo Bom, agora eu vou limpar as coisas e botar aqui em cima e vou arrumando também Bom, a primeira coisa é essa daqui, ó, que é a minha arrozinha de brincos Bom, a próxima coisa vai ser Eu vou tirar todos os botões aqui Gente, no final desse daqui ficou assim Agora o próximo é esse, vai ser praticamente a mesma coisa, só que agora eu só vou limpar E aí, gente, ó, ali está a árvore e ali está os dois negocinhos de batom Bom, por enquanto está assim, mas vamos lá para o próximo Agora eu vou arrumar os pincéis Ó Bom, vamos lá para o próximo Bom, vamos lá para o próximo Gente, ali em cima está pronto É assim que eu vou deixar, ok? Aqui, ó, essa gaveta aqui está um pouco bagunçada, eu vou arrumar ela, vou tirar a gaveta e vou arrumar e limpar Tirei essa gaveta e agora eu vou tirar tudo de dentro para poder limpar Aqui está aqui, ó, aqui está aqui, ó, aqui dentro está também, meu Deus, eu vou limpar isso tudo aqui, ó, tirei tudo aqui para fora Vou limpar tudo aqui para o próximo mais manchas, que elas não saem, gente, não quer sair. Então vai ficar assim mesmo, ok? E agora eu vou limpar essas plaquinhas pra eu botar no lugar e arrumar tudo. Limpei aqui também. Agora eu vou botar tudo aqui. Eu vou arrumar aqui e vou arrumar tudo, ok? Vamos lá. Agora eu vou colocar todas essas coisas aqui dentro organizado, ok? Vamos lá. Inscreva-se. Inscreva-se. Se inscreva no canal. Isso daqui é a minha paleta de... Todas as minhas paletas de sombra. As mais... As melhores, no caso. Então bora lá, né? Eu vou descerar tudo pra eu poder limpar a funda, né? Ah, e também não é só a sombra que tá aqui. Tem uma paleta só de blushes e paletas de iluminadores. São esses daqui, ó. Essa daqui não tá tão suja, mas eu vou limpar assim mesmo, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa gaveta ficou assim. Eu separei aqui o de blushes, essa paleta de sombras, esses glitters, esse lado. Aqui os iluminadores e esses negócios assim. E aqui as sombras, ok? Então bora pra outra gaveta. Então, gente, essa outra gaveta aqui é de paletas de sombras mais antiguinhas que eu tenho. Que eu ainda guardo. E então eu vou tirar tudo, né? Pra poder, né? Limpar o fundo. E aí Essa gaveta ficou assim. Beleza? Então bora pra outra. Então, gente, essa é a outra gaveta. E essa daqui já não tem maquiagem. Na verdade, já acabou de maquiagem. Não, não acabou de maquiagem. Ainda tem mais uma gaveta. Mas agora, passando com essas coisas assim, vamos lá arrumar, então. Então, gente. Gente, assim que ficou essa gaveta, tem pouquinhas de coisas. Então deu pra arrumar de boa. É isso. Bora pra outra. Gente, esse lado aqui da penteadeira eu já arrumei todo. Agora eu vou fazer dessa pra vir pra cá, ok? Vamos lá. Essa daqui é a gavetona do meio. Onde tá realmente bem bagunçado. Então vamos lá, né? Eu vou tirar tudo pra limpar. Vamos lá. Então, gente. Já limpei e arrumei isso daqui. Agora eu vou colocar tudo, tudinho, no lugar, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente. No final ficou assim, tá? Aqui eu botei rímel, isso aqui é delineado. Vou fazer delineado, no caso. Então ficou assim. Então bora pras outras gavetas e tals. Bora lá. Essa daqui, gente, é a próxima gaveta de acessórios. Eu vou ter que tirar todos os acessórios pra arrumar. Então vamos lá. Então, gente. Tirei tudo. Tirei tudo. Agora eu vou limpar pra poder organizar, beleza? Ficou assim. Ficou assim. Tirei tudo. 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 Então, gente, pro vídeo não ficar muito longo e cansativo, eu decidi já arrumar o resto, que só faltava só mais aquelas três ali últimas, e já mostrei tudo pronto pra vocês. Então, essas guivetas aqui, vocês já viram como ficaram. Vou mostrar as outras aqui que eu arrumei. Bom, essa ficou assim. Essa daqui assim. E essa daqui assim. E assim ficou tudo. Mas então, gente, foi esse o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. Clique em gostei se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho aí e... Beijos! Tchau! Tchau!